Autoriza o árbitro, bola rolando, começa! Vamos ver, o Vitória chega de novo, o chute vem de fora, não tá valendo, já tava marcado impedimento ali, tinha voltado do impedimento o Samuel, né? Mas também não foi muito por ali o Vitória não, tá vindo pelo outro lado com o Pedrinho, dominou, bateu ali, pegou esquisito na bola. Patrick, tá no chão, tem falta em cima dele, e vai sair cartão, hein? Guilherme Santos. Ele dominou, encarou a marcação do Moisés, puxou pra dentro, Guilherme vai bater de perna esquerda, espalma Daniel! Fuou pra bolo, goleiro colorado pra desviar e mandar pra escanteio, numa pela jogada do Guilherme. Vem Patrick, recebeu, fez o cruzamento, chegou Nede, Nilson, ele isolou! Na frente pro Tyson, agora o Inter acelera, acha o espaço e vai pro chão, o Tyson puxado. Quanto a ponta falta pra equipe colorada. E amarelo pro Soares. O Aptra autoriza a Marcelo de Lima Henrique, a bola tá rolando, segundo tempo. Vem a cobrança de perna na direita, foi direto, foi pela linha de fundo. Vamos ver a tentativa do Inter, bola boa na frente, caiu Vidal, cara a cara, bateu, Ronaldo! Na mais clara chance de gol! Olha a tentativa do Gagliardo, sobrou pra ele, tentou bater pro gol! Pênalti, a ponta, Marcelo de Lima Henrique! Aos 26 minutos do segundo tempo! O pênalti em cima do Thiago Gagliardo, se autorizou a cobrança pro Gagliardo! Gol do Internacional! Thiago Gagliardo sofreu o pênalti, bateu no meio do gol no alto! Olha a bola pro Tyson, vem o Internacional, Tyson arriscou a bola, desviou, foi na trave! Bate no travessão, essa bola com desvio, tava matando ali o Ronaldo! Raul Prata levantou, segunda trave, toca de cabeça o Cuesta, rebote com o Roberto, vai pro chão, se embola, o Marcelo de Lima Henrique acompanhando, tem reclamação do Wallace! Sim!